E aí galera, de volta aqui com mais um vídeo no canal. Galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou dar uma dica muito, mas muito top de aplicativo de segurança. Você que tem seu celular Android, ou Xiaomi, ou Samsung, LG, tanto faz a marca. Galera, é o seguinte, quando você aperta o botão de desligar, você vai ver que você tem as opções aqui de reiniciar o celular, desligar, até alarme, silencioso, modo avião. E isso é um problema, sabe por quê? Se você perder o celular, ou você for roubado, o que é que acontece? O cara chega aqui na hora, desliga o seu aparelho, certo? Então, eu vou mostrar um aplicativo muito top, que você vai bloquear esta função. A pessoa não vai conseguir estar desligando o seu celular, tá? O nome do aplicativo é o Look Screen. Vamos abrir ele aqui, você vai encontrar ele na Play Store. Vamos lá na Play Store, né? Vamos aqui. Velho, é muito simples, muito fácil. Vou pegar ele aí, ó. É esse aplicativo aqui, ó. Look Screen Protector. Ele tem várias opções aqui. Deixa eu desativar algumas. Deixa eu ativar ele. Deixa eu desativar algumas aqui. Para vocês verem, ó. Essa primeira opção aqui, que é para a proteção da tela, tá? Antes de você apertar aqui, você tentar desligar, tá vendo? Aparece bem rapidinho, tá vendo? Você não consegue. Tem a parada da senha aqui, mas você não consegue desligar o aparelho de forma alguma, tá ligado? Estou tentando aqui de várias só. Tá vendo o meu dedo aqui, ó. Vou apertar aqui o botão de desligar. E ele não desliga, galera. Isso aí. O programa é bom, velho. O aplicativo, né? É muito top. Tem a opção aqui de Selfie. Pode ativar aqui também, ó. Cadê? Pronto, ativou. Tem a opção aqui de Auto Start. O aplicativo já inicia junto com o celular. Se você desligar o celular e abrir, o aplicativo já vai abrir. Ele fica essa notificaçãozinha dele aqui. Não tem muito problema. Esse da Selfie aqui, acho que é o melhor, tá, galera? Se alguém tentar liberar o seu celular e não for você, né? Você vai ter a foto da pessoa lá que estava tentando te entrar no seu celular. Então, vamos lá. Vou apertar ele aqui de novo, ó. Vou ligar. Velho, é muito top, velho. Super recomendo. Esse aplicativo, velho, é muito top. Quem tiver celular Samsung já tem essa função, tá? Quem tiver Xiaomi só na MIUI 13. Eu uso aqui a MIUI 12 e eu não tenho ainda essa função, tá ligado? Meu celular é um Xiaomi Redmi Note 8 e eu não tenho essa função porque eu não tenho a MIUI 13. Então, o Look Screen Protector me salvou. É isso aí. Deixa o like usando o vídeo. É nóis, hein? E aí, ó.